E a polícia da Bahia está tentando esclarecer a morte de um rifeiro que ficou desaparecido depois de sair de casa para trabalhar. O corpo do jovem foi encontrado pelo próprio pai. O Willi estava desaparecido há três dias. Foi o pai que encontrou o corpo, depois de iniciar as buscas com a ajuda de amigos. O Willi trabalhava como rifeiro em Salvador. No último domingo, saiu de casa com destino à região metropolitana da cidade. Estava na companhia de um amigo, que disse ter visto tudo o que aconteceu. O amigo dele falou que foi uma viatura que entrou em alta velocidade. E o amigo dele fugiu com o veículo. E ele desapareceu. Este amigo contou à polícia que tinha mais pessoas no local. Até agora, ninguém apareceu para prestar depoimento. A polícia ainda não sabe como o Willi foi assassinado. Nem quem teria matado ele. Também não sabe o motivo da morte.